Música Hi! Week 3, Pet 3. Então estamos aqui na semana 3 do Pet 3 com essas explicações do primeiro ano do novo ensino médio, ou ensino médio, dá na mesma, né, porque é o material mesmo, e de língua inglesa. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então logo depois da vinheta nós vamos a essas explicações, alright? Então vamos lá então, né, Week 3, né, vamos a essas explicações. Não esqueçam, gente, de colocar o e-mail institucional. Às vezes dá problema no formulário, às vezes dá problema de entrega, por quê? Porque não colocou o e-mail institucional, tá certo? Não esqueçam disso, prestem atenção se estão escrevendo o e-mail institucional corretamente, né, alunotatatá.educacau.mg.gov.br Tem essa ordem certinha, senão o e-mail vem errado, tá bom? Full name, coloque o nome completo de vocês, tá certo? Porque senão às vezes o Classroom pega primeiro e último nome, às vezes tem duas pessoas com primeiro e último nome, dá problema, tema, quem entregou, quem não entregou, quem fez, quem não fez, tá bom? Grade, a série de vocês, vocês vão marcar aqui e vamos então aqui, ó. Tema, narrating past events, então narrando eventos passados. Hello there. Nessa semana você praticará o Simple Past na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Do your best, faça o seu melhor. Breve apresentação, você precisará dos conceitos sobre o Simple Past, seus usos, sua estrutura, os quais estão apresentados na primeira atividade dessa semana, quando de maneira interativa com os exercícios, você extrairá as definições necessárias. Lembre-se, para formar o passado dos verbos regulares, acrescente ed ao verbo, como em she helped me, ela me ajudou. Acrescente d aos verbos terminados em e, como em they danced a lot, eles dançaram muito. Aos verbos terminados em consoante mais y, como study, né, eu tenho o y lá e o d ali consoante, né, então substitua o y por i e acrescente o ed, como aos verbos regulares no passado. Como em we studied hard last week. Nós estudamos muito a semana passada. Já para o passado de verbos irregulares, não se acrescenta o ed. Então, regulares, os ed. Os irregulares, aquela listinha de verbos, né, mandei para vocês aí mais uma vez no classroom. Mas cada verbo assume uma forma distinta, como it, presente, it, passado, go, presente, went, no passado. Tudo bem? Activities. Então, atividades. Read the following excerpts. Então, leia os excertos que se seguem, né, seguintes. Então, quando criança, o Flávio mostrou os talentos dele para desenho e pintura. 2. Em 1976, ele publicou os álbuns dele de desenhos. Número 3. I studied visual communication at university and included more models in my work. Né, eu estudei comunicação visual na universidade e incluía mais modelos no meu trabalho. Então, ó, de acordo com isso aqui, vocês vão completar a atividade aqui embaixo. Which of these statements is the correct one? Qual dessas sentenças é a correta? The words in bold tell us that the actions, states and events happened. As palavras em negrito, né, só que não tá em negrito lá, mas eu digo pra vocês quais são as palavras, né, o showed, né, seria essa palavra aqui, o showed, né, seria essa palavra aqui, published, né, que são os verbos, né, studied e included, tá ok? Então, essas palavras aqui, elas mostram que as ações dela e os eventos, né, estudos e eventos que aconteceram aqui, aconteceram at a continuous period of time in the past, num período contínuo do tempo no passado, at a specific time in the past, num tempo específico no passado, presta atenção, já acabou, né, passado já acabou, olha, em um tempo indefinido no passado, num tempo indefinido no passado, então qual dessas aqui é a correta, vocês vão marcar, tá bom? Are the verbs in sentence 3 formed the same way as the ones in other examples? Os verbos na sentença 3 são formados da maneira, da mesma maneira que os dos outros exemplos? Eles são formados das mesmas maneiras? Então vamos ver aqui, ó, studied, included, né, eles são iguais, o published, you showed, né, eles todos terminam com ed, não, como é que é, mas que não é, ok? Então vocês vão colocar aí, sim ou não, né? Simple past, we use the simple past to talk about actions, states and events that happened and finished at a specific time in the past, ó, isso aqui ajuda a responder a questão lá de cima, né? Although the time is not necessarily mentioned, it can be imagined by the speaker. When we want to mention the time, we use expressions such as Last week, yesterday, in the years, among others. Nós usamos o passado simples para falar sobre ações, estados e eventos que aconteceram e terminaram num tempo específico no passado, acabou, já foi, a ação terminou. Embora o tempo não seja necessariamente mencionado, ele pode ser imaginado pelo falante. Quando nós queremos mencionar o tempo, nós usamos expressões como semana passada, ontem, em tantos anos, entre outras, tá? Então eu tenho que definir. Ah, eu estudei ontem, então estudou ontem, acabou, tá certo? Beleza, de acordo com isso. Are the words in both regular verbs or irregular verbs? How do you know? Então essas palavras que estão aqui em negrito, que na verdade não estão porque o formulário não deixa ficar, que eu falei pra vocês aqui, o showed, o published, né? O studied e o included, eles são o quê? Eles são verbos regulares, aqueles que usam ed, ou são verbos irregulares, aquele da listinha. E como que você sabe? Então, vocês vão colocar a resposta de vocês aqui, tá bom? Simple past. In the simple past, regular verbs always end in ed. To make negatives, use did plus not plus base form of the verb. In oral language, we usually use the contracted form didn't. Flávio Melo didn't finish the course of sociology. Então, no passado simples, os verbos regulares sempre terminam em ed. Pra fazer as negativas, nós usamos o did not, mas o verbo na forma básica, né? Ele volta ao normal. Eu só tenho essas transformações do ed e da listinha somente na afirmativa, né? Negativa, interrogativa, não temos, tá? Nós normalmente usamos a forma contraída didn't, tá? Flávio Melo didn't finish the course of sociology. Flávio Melo não terminou o curso de sociologia, tá? Então, vocês usaram aqui, ó. A gente viu que a gente usou o auxiliar da negativa didn't. E o verbo voltou à forma básica, tá? Não tem a D, ó. Pra vocês verem, tá? Então, o que tá mostrando que é passado é o didn't, que é uma negativa, e mostrando que esse verbo finish está no passado. Terminou, tá? Então, vocês vão colocar pra mim aqui, ó. Number one, two e three, de acordo com as regrinhas ABC. Então, when the verb ends in consonant plus Y, we rub out Y and add I e D. Então, quando o verbo termina numa consoante mais E, nós retiramos o Y e adicionamos o I e D. Tá? Então, qual desses aí que acontece isso? One, two ou three? When the verb ends in E, we just add D. Quando o verbo termina em E, nós apenas acrescentamos o D. See, when the verb ends in a consonant sound, we add E D. Quando o verbo termina numa consoante, no som de consoante, nós terminamos, nós adicionamos a D. Tá bom? Então, de acordo com isso aqui, o que vocês vão fazer? Letter D. Write the correct combination numbers letters and try to infer the rules above. Então, escreva a combinação correta dos números e letras e tente descobrir as regras acima. Então, por exemplo, ah, eu acho que o um é letra A. Então, coloca aqui um A. One A. Ah, eu acho que o dois é B. Two B. Ah, eu acho que o três é C. Three C. E assim por diante. Só escrever aqui o que combina com o que aqui. Tranquilo? Andy Warhol. Did you know, Andy Warhol, 1928, 1987, was an American artist who was a leading figure in the visual art movement known as pop art. Some of his best known works include the painting Campbell's Soup Cans. Andy Warhol, de 1928, 1987. Você sabia que o Andy Warhol foi um artista americano que foi a figura que liderou a arte visual, o movimento da arte visual conhecido como pop art, como arte pop. Alguns dos melhores, dos mais conhecidos trabalhos dele incluem a pintura Latas de Sopa Campbell. Então, seria isso, de 1962. Now, analise the sentences about Andy Warhol and put the words' phrases in the adequate slot to show how to ask questions. Então, para a gente fazer perguntas, então, está ali, ó. Number one. Why did Warhol paint Campbell's Soup? Por que que o Warhol pintou a sopa Campbell? Two. Did Andy Warhol like tomato soup? O Andy Warhol gosta de sopa de tomate? Então, olha o que vocês têm que fazer. Presta atenção. Então, tem aqui, ó. Number one. Question word. W-H. Então, onde tem uma question word, um W-H, né? Aqui, ó. Nós temos aqui um question word aqui, não é? Não tem? Um W-H, né? Então, vocês pegam e escrevam aqui na sentença 1. Então, ele direitinho. Na sentença 2, nós temos W-H, W-H? Olha lá. Se tiver, coloque ele aqui. Se não tiver, não coloca nada, tá? Coloca no, alguma coisa assim, ok? Auxiliary verb, né? Na sentença 1, tá escrito aqui, ó. One, né? Na sentença 1, nós temos algum verbo auxiliar aqui, né? Ok? Então, vocês colocam lá. Eu fui clicar aqui, né? Apareceu, tá, gente? Então, eu coloco aqui qual que é o auxiliar. Aqui no number two, tem algum auxiliar? Então, eu vou colocar aqui o auxiliar. Subject. Subject é o sujeito, né? Quem pratica a ação, né? Quem ou o que pratica a ação, né? Number one. O number one aqui, ó. Quem que é o sujeito, né? Quem que é o sujeito? Quem que tá praticando a ação? No number two. Quem que é o sujeito que tá praticando a ação? Vocês vão escrever aqui. Base form of the main verb. A forma básica do verbo principal. Então, onde que tá o verbo aqui, ó, né? No number one. Onde que tá o verbo aqui no number two, né? Vocês vão escrever aqui também. E o object? O object é o objeto. É o complemento. O que sobrou, né? Number one. O que que sobrou aqui do number one? E o que que sobrou do number two? Vocês vão colocar lá. Tá certo, gente? Bem tranquilo, né? Depois dessa, por favor, né? Aí tá falando aqui o que que é WH and yes, no questions, né? The question with the WH word asks for content. While the other asks for yes or no. Resumindo isso aí, o que que fala? As perguntas com WH, eu vou ter uma resposta do quê, né? Quem, o quê, onde, quando, que horas, como e etc. Eu sempre vou ter uma resposta ali, né? E, enquanto as perguntas de yes, no questions, né? As perguntinhas de sim ou não, eu vou ter sempre uma resposta sim ou uma resposta não. Vamos dar um exemplo aqui de cima do que eles viram. Olha. Why did Warhol paint Campbell's soup? Por que que o Warhol pintou a sopa Campbell? Por que que ele pintou? Ah, because. Por que ele gostava das sopas? Por que ele, tá, 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 tá. Vocês iam responder assim, não é? Vocês não poderiam responder essa pergunta aí com sim ou não, né? Porque não tá perguntando de sim ou não. Agora, olha de baixo. Did Andrew Warhol like tomato soup? Né? O Andrew Warhol gosta de sopa de tomate? Aí sim é uma pergunta de sim ou não, não é? Yes, no. Ele gosta de sopa de tomate? Sim. Ele gosta de sopa de tomate? Não. Entendeu? Aí seria uma resposta. Então, como é que eu vou saber? Perguntou com auxiliar. Quando tem o auxiliar, é pergunta de yes, no. De sim ou não. Quando eu pergunto com WH, é uma pergunta que não será nunca uma resposta sim ou não. Eu sempre vou responder aquilo que tá perguntando. No caso aqui, why é por quê? Tudo bem? Ótimo. Vamos lá, então. The following answers are related to the text in semana 2. Semana 2. Write questions to the sentences using the words in parentheses. Tá? Gente, eu procurei lá. Não tem nada disso aqui na semana 2. Apenas umas coisinhas. Outros não tem nada a ver. Esse irmão do José, eu não vi nada lá. Enfim. Vou ajudar vocês aqui também. The painter and engraver, irmão do José. O pintor e gravador, a pessoa que fazia gravações, é irmão do José. Who? Então, você tem que fazer uma perguntinha de who aqui. Tá? Como é que seria uma perguntinha de who aqui? O pintor e gravador é irmão do José. Quem? Irmão do José. A pergunta de who é quem, né? Quem é sempre uma pessoa, né? Então, eu vou fazer uma perguntinha aí. Who is the painter and engraver? Who is the painter and engraver? Então, eu vou colocar aqui. Who is, antes aqui, né? The painter and engraver. Então, seria essa. Let it be hundreds of vinhets. Né? Então, aqui, ó. Centenas de... Vinhetes é... Ai, meu Deus do céu. Eu já esqueci o que é vinhetes mesmo. Gravações, uma coisa... Vinhetas, sabe? Vinhetas mesmo de... Como é que eu falo pra você o que é uma vinheta? Quando aparece a propaganda de coisa da Globo, lá, ou da Globoplay, alguma coisa, que ele é uma vinheta, tá? Com uma musiquinha ou não, tá? Então, centenas de vinhetas. Que pergunta que a gente poderia fazer aí, né? What did... Poderia perguntar assim, ó. What did he do? What did he do? Hundreds of vinhets, né? O que ele fez? Centenas de vinhetes. Então, what did he do? Hundreds of vinhets. Tá bom? See, he included more models in his works. Ele incluiu mais modelos no seu trabalho. O quê? O quê, gente? Mais modelos, não é? O que que ele incluiu no trabalho dele? Mais modelos. Então, eu tiro essa palavra mais modelos e coloco. What did he include? Tiro o E-D. Tiro tudo isso aqui, gente, ó. Tá? Então, pergunta assim, ó. What did he include? Opa, eu coloquei errado. Então, vamos lá de novo. O que ele incluiu nos modelos dele? Nos trabalhos dele. Ele incluiu mais modelos no trabalho dele. Tá bom? D. In Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Where? Where significa onde? Ok? Where did he go? Where did he go? Poderia ser. Onde ele foi? Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Ou então, where did he publish his work? Onde ele publicou o trabalho dele? Tá? Então, qualquer uma dessas duas vocês poderiam fazer também. Letter E. At the age of sixteen. When he... When did he do his work? When did... Melhor ainda, tá? When did he start his work? When did he start his work? Quando ele começou o trabalho dele? At the age of sixteen. Na idade de dezesseis anos. Quando ele tinha dezesseis anos. Tudo bem, gente? Acho que ajudou, né? Monalisa. Então, temos aqui. Né? Quem que fez a Monalisa mesmo? Leonardo da Vinci, né? Ok? Aí a data, né? De quando ele fez o quadro. Pieces of art can cost a lot of money. Né? Essas artes aí, esses quadros, tudo. Eles custam muito dinheiro. The more famous a piece of art is, the more money it costs. Quanto mais famosa, né? O quadro, vamos dizer, né? Ele é, mais dinheiro ele custa. Né? Mais ele custa. As other valuable things, pieces of art are stolen more and more. Né? Com outro valor das coisas, né? Essas, essas, esses quadros de arte ou esses pedaços de arte aí, né? Eles são roubados cada vez mais. Leia o texto. Read the text. How could someone steal a painting from a museum? Né? É sobre o desaparecimento da pintura Monalisa, né? De Leonardo da Vinci. E substituir as letras com a forma apropriada dos verbos nos quadrinhos. Então, nós vamos ver aqui, ó. Assume, call, disappear. Então, vocês têm que pegar esses verbos aqui, ó. Assume, call, disappear. Assumir, ligar, desaparecer. Aqui, no meio dessa frase aqui. Só que, se você notar, eles estão falando de coisas do passado. De uma coisa que já aconteceu. Então, eu tenho que pegar esses verbos todos aqui e passá-los pro passado. Qual que é o passado de assume? Assumed. Call, called. Disappear, disappeared. Então, vocês têm que pegar de acordo, né? Com onde encaixar aqui. Vocês vão escrever aqui. Como é que será a resposta? Letter A. Letter A seria o quê? Assumed. Então, escreve assumed aqui. A, assumed. B, called. C, disappeared. E aí, vocês colocam assim. Tá bom? Pra que a frase aqui, a história que tá sendo contada aqui, ela tenha sentido. Ent, remove, use, walk. Então, todos também são verbos aqui, regulares, né? Com o E D. Ented, removed, used, walked. Tá? Então, aqui tá contando uma historinha também. Letter D, E, F, and G. Essas quatro letras aqui, é onde eu vou encaixar esses quatro verbos aqui, passando-os para o passado, né? Porque são coisas que já aconteceram. Estão contando uma história que aconteceu. Tá bom? Aí, vocês vão colocar a resposta de vocês aqui, ó. Letter D. Corresponde a qual desses aqui no passado? Letter E, F, G. E assim por diante. Vocês colocam a resposta aqui. Number five, find some expressions that can be used to refer to past time in the text. Encontre algumas expressões que podem ser usadas para se referir ao tempo passado no texto. Then you write them below. Então, vocês vão escrever aí. Então, por exemplo, vocês podem pegar esse ou outro texto aqui. Vamos pegar esse texto aqui, ó. Onde aqui que tá falando que foi passado, né? Por exemplo, in nineteen eleven, em mil novecentos e onze, não é? Tá dizendo aqui que foi no passado, né? O que mais aqui? Deixa eu ver o que mais. Por exemplo, aqui posso falar, né? At the time. Naquela época, né? Então, posso colocar isso aqui também. Que eu tô dizendo que o tempo aqui está no passado. Tá bom? Então, seria isso. Expressões que mostram que estava no passado. Então, on Sunday também, né? No domingo. Aquilo aconteceu no domingo. Seria isso. Tá bom, gente? Pra saber mais, vocês podem clicar aqui, né? E ver mais coisas sobre o passado simples. Gente, depois que clicar no enviar, não esqueçam de marcar como concluído. Vocês vão lá e ó, marcar como concluído. Pro negócio chegar certinho pra mim, não tem problema depois. Tá bom? Gostaria de você se inscrever no canal, desse um like e compartilhar esse vídeo com os colegas. Beleza? Então a gente se vê na semana quatro. Alright? Bye! Bye! Bye!